E aí clã, Sheldon aqui! Hoje a gente está voltando com Nine Souls, Metroidvania sensacional para PC por enquanto. Hoje a gente pretende jogar uma área da Lady Etherea, uma área bem esquisita, o jogo fica com uma cara de terror. Vamos lá? Aparentemente a gente tem que falar com o robozinho antes de encontrar a Lady Etherea. Vamos lá, né? Muito bem, está marcado aí. É rumo a uma fábrica, área vermelha do último vídeo. A gente vai para a esquerda, até cansar. Muito bem, está aqui, uma estátua da Lady Etherea. Vocês vão ver que tem esse portal agora, coisa nova. Nós vamos descansar não, só usar o save aqui e ir para essa palha. Nossa fadinha é capturada e a gente é meio que obrigado a conversar com essa moça. Ela está a se banhar. É meio que ela mostra o lugar e fala assim, para conversar comigo tem que tomar banho. Eu não quero saber. Bem, estamos de banho tomado, pedimos o sol para ela, ela fingiu de besta, que não entendeu. E agora que começa o hospício. Vocês vão ver que já é meio esquisitinho. Você tem uma camada que lembra um sonho e uma camada que lembra um pesadelo. No pesadelo você pode tomar dano. A grama equivale... A espinhos. Olha lá, que bonitinho. Vamos trazer para cá. Horrível, horrível. Opa, opa. Opa. Eu vou ficar atravessando essa área que é meio que mais ou menos de parkour, né? Uma área de parkour. Ele está todo mundo tomando banho de boa. Pode tomar banho de novo, mas não precisa, não precisa. É só continuar. E se cai, você não morre, você volta para a vela. A vela é um forte indicador aí de... Que está chegando ao fim. Chegando ao fim não, ele é tipo um... Ela salva, né? Então meio que você só perde um pouco... O seu progresso. E é isso. É muito de boa, viu? O comecinho aqui é de boa. O computador está dando uns engasgos, não sei porquê. Olha lá. Aí a coisa começa a ficar estranha. Dá uma olhada nesse cara. Dá uma olhada nesse gato ali atrás. Os olhos dele já estão... Tudo errados. Apesar de que a gente não toma dano, se eu não me engano. É isso aí mesmo. A gente pode tomar dano do espeto e perder, mas... De queda não. Ele já começou a complicar um pouquinho mais... Para não estar tão mais simples, né, as plataformas. E aqui velas. A música é agradável. Já começa a vir umas recordações dela. Bom, está aqui as recordações da menina. Acho que a gente é obrigado a vê-las. Pode reparar que as pessoas que estão ao redor dela são as que estão tomando banho. Esse tiozinho aqui era que estava já alucinado. Ó, agora tem mais gente alucinada. Vendo ela... Vendo ela... Vendo ela... É um sonho, né... É um sonho, né... Que ela controla. Só que ela não está controlando muito bem não, viu. Está perdendo um pouco... O controle ali... Está virando um pesadelo. Está virando um pesadelo. Olha... Olha... Que bom, hein... Opa! 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 coisa não está indo lá muito bem, olha lá, já tem um quadro ali dela, tudo bem, não tem problema desacerto faz parte eu sinceramente tento fazer da maneira mais rápida possível eu não me lembrava mesmo desse inimigo aqui, não lembrava dele mesmo olá, quase todos estão alucinados, a gente ainda não conseguiu abrir para recuperar a nossa fadinha maravilha hein oi 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 Difícil para dedão. Aqui não. Deu ruim. Deu certo. Pronto, acho que com isso a gente já concluiu. Wansha! Não dropou nada, ele só deu mais um ponto de skill para a gente. Aqui mais umas demonstrações do estudo que ela faz. Estudos do sono, do cérebro. Rapaz, laga, hein? Essa área laga. Teriam que dar uma otimizadinha, não tem porquê. Olha lá. Agora já era, né? Já era. Agora que a coisa vai ficar boa, hein? A gente meio que está golpeando ela para ver se ela acorda do sonho. Ela é mais uma vítima dos próprios experimentos, né? Aí, ó. Credo! Vamos atrás aí da nossa fadinha. Tá. Agora a gente tem que seguir ela com calma, tá? É difícil. Um pouco difícil. Ela muda de direção, ela dá uns dribles na gente. Bem sacana mesmo. Tá vendo? Lá vai, volta. Aqui tem umas velas que indicam o checkpoint. Começa a acelerar, ó. É difícil acompanhar. Calma, calma. Tá. E a gente tem que aproveitar para subir. Já pensou se toda vez que errasse... tivesse que começar do zero? Ia ser terrível, hein? Vou sair daqui. Antes que ele chegue aqui. Isso. Tem que avançar antes dele. Bastante difícil entender o trajeto. Bastante difícil entender o trajeto. E agora a gente continua sem ela. Mais uma vela. Acho que não falta muito, tá? Vamos com calma, ela tá esquisita. Mais um save. Não sei porque eu tô carregando o ataque há tanto tempo. Tô tão tenso que tô segurando uma das teclas do teclado. Ah, a gente não sabe. Ela tá rodeando. Ai, caramba. Vamos ver o que que é. Pra onde que a safada vai? A safada. Falei algo sem querer. Falei algo sem querer. Ai, caramba. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Um pouco enjoadinho, né? Quase, hein? Calma. Pronto. Acabou. Rapaz, é... Não é... Não é muito fácil, não. Olha que imagem forte. A equipe de cientistas e cobaias que ela teve... Acabaram com ela. Ela meio que mentiu falando que deu tudo certo. É. É. É história igual todas, né? Todos os sóis. Eu achei bem legal. Muito bem. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Ah. Vamos lá, né? Vamos direto nela. Vamos lá, né? Isso aqui é sem a máscara. Ela virou um cérebro e todas as cobaias são cérebros. Para gerar o mundo... das almas dela. Agora é o chefe. Por que você está aqui de novo? Para se vingar? É da hora esse chefe, tá? A culpa é sua, a culpa é sua. Ele discutiria com ela numa boa... Mas ela culpa ele, a Lady Eterna. Vamos lá. Então é as menininhas. A primeira fase dela é relativamente tranquila. Eu só tenho que desviar dos ataques dela. Pronto. Derrotado. Rápido, né? Bem rápido. Segunda fase ela faz três cópias. Não tem uma ordem correta para ela aparecer. Ela pode até ficar sem aparecer por um tempão. Então... O ideal é não usar ataques carregados, tá? A gente chutou. Ela corta a aparição. Muito bem. Uma maneira de evitar o desacerto é sempre pular para fazer o parry. É, conseguimos um bom combo. Cachimbinho. 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 Quase lá. Cachimbinho. E agora são um mal de cópias dela. Eu nem sei o que fazer, sinceramente. Nós temos aqui. O padrão carregada. É que eu tenho que jogar. Pegamos ela O problema é isso aí A gente já está no fim Pegamos Está muito bem, mas eu acho que não vai dar não Pegamos Putz, agora hein Aê, derrotamos ela Sem nada de HP Sem nada de HP Bom, ela se culpa aí pela condição dela E ela enlouqueceu porque Ela está presa aí e não consegue sair Aê, derrotamos ela É mais um flashback com a irmãzinha Falou os experimentos dele Quem deu o nome da fadinha Chama ninfa mística Foi a irmã dele Vai dar ruim Oh, que dó Credo Credo Mãe, derrotamos ela Mãe, derrotamos ela Eu vi em algum lugar que isso aí poderia ser o final ruim do jogo, né? Mas Vai entender Celo da lei de etérea Pronto, absorvemos Mais um ponto aqui Mais um ponto aqui Eu vou colocar na força A gente está meio sem talismã, mas do jeito que a gente joga Com três talismãs, resolve Agora eu quero saber Por que que meu root está escondido Não estou entendendo Apertei algum botão que esconde a HUD Pessoal, tem um robôzinho aqui, ó Vamos pegar o chip com ele Arrancando na marra Fazendo isso, libera um achievement Esses chips podem ser entregues Para o carinha lá Pavilhão Vamos voltar lá para o pavilhão Tem que voltar a pé Porque deu algum problema Segundo o robô A nossa HUD, ela desapareceu Porque Algum bug que deu Não tem nada a ver com a chefe A gente achava que tinha a ver com a chefe Olha que besteira E é isso Gostaram aí desse vídeo? Bem diferente essa área, né? Deixa seu like se gostou do vídeo Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga os jogos indie Metroidvania E recomendações Esse é um indie Metroidvania foi recomendado Os três em um Olha que legal Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade